Você vai ver pessoas na rua, você vai ver pessoas usando droga. É uma cidade que tem um índice de crime um pouco mais alto. Ela assintou o Unipeg de ouro. Cheguei aqui, não é nada disso. E eu recebia muito hate por causa disso. Três meses procurando emprego, foi muito difícil. Por que que não moraria novamente? Porque depois de experienciar Calgary, o canal era realmente uma válvula de escape. Passou a se tornar muito mais obrigação. Mas eu percebi que tinha mais a ver com quem estava na minha vida do que eu mesma. Muitas vezes eu estava chorando antes de ligar a câmera para gravar um vídeo feliz. E aí quem está ali do outro lado está tipo, nossa que legal, nossa que vida. Aqui o Unipeg, o rio, tipo vermelho, é um rio de lama. E aqui o rio é tipo cristalino. Eu não estava feliz na minha vida pessoal e nem na minha vida profissional. Seu casamento, seu relacionamento sobrevive, Canadá sobrevive qualquer coisa. Porque é muito pesado. Canadá para sempre, sem dúvida. É? Que show, cara, adoro. Fala amigos do Tio Canadá, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo da série Vida de Imigrante. Ao meu lado aqui é a Amanda, que não é mais Araújo. Agora é a Amanda Navarro. E hoje a gente vai bater um papo aqui. A Amanda vai contar a história da vida dela. Passou recentemente por um processo de divórcio, né? É, um ano. Um ano e pouco atrás. Um ano e pouco. Nossa, como o tempo voa. A Amanda, para quem não conhece, ela tinha um canal. Um canal gigante. Um dos maiores do Canadá. E quando eu e a Bruna estávamos no Projeto Canadá, a gente maratonava os vídeos dela. Inclusive, quando a gente chegou aqui, a gente continuava assistindo. A gente sempre gostou. Foi uma pena quando ela parou de fazer os vídeos. Tenho certeza que muita gente conhece. Foram quantos anos de Winnipeg? Sete anos de Winnipeg. E cinco anos de canal no YouTube. Cinco anos de canal no YouTube. Caramba. Foi com ela que eu aprendi a fazer vídeo de Costco. A gente já tem outros vídeos, inclusive, aqui no canal. Sou uma louca no Costco. Gosta muito de Costco. Ela que é a culpada, que fez a gente se apaixonar, que a gente vai tanto. E hoje a gente vai dar um rolê em Calgary. Está ensolarado. A cidade está maravilhosa. Oito graus vai estar tudo derretendo. Lama para todo lado, daquele jeito. Essa é a parte que eu não gosto do inverno. E aí, preparada para a gente bater um papo? Sim, bora. Vai contar tudo? Tem alguma restrição hoje? O assunto vai fluir? Eu acho que eu estou bem livre. Está bem livre hoje para contar? É. Gente, esse é um vídeo muito pedido aqui no canal. Eu acho que também pedem nas redes sociais dela. Desde quando ela chegou, a pessoa falava, chama ela para o podcast e tal. E aí, eu fiz o convite. Ela falou, no momento certo, eu vou poder abrir o coração, contar a minha vida, contar a minha história, sem restrições. Chegou a hora? Isso, chegou a hora. Amanda, se apresenta para os amigos do Tio Canada. Eu imagino que tenha muitas pessoas que te conheçam, mas também tem aqueles que são mais novos no plano. Conta um pouquinho a tua história, a sua trajetória, o que te trouxe para o Canadá, de onde que você é no Brasil. Tá. Bom, primeiro, hello people. Que era assim que eu abri os meus vídeos no YouTube, era falando hello people. E hello amigos do Tio Canada. Bom, eu sou de Brasília e eu vim para o Canadá em 2015. Na época, eu vim com uma pessoa que eu estava casada. E o processo que a gente fez foi um processo em que ele veio para estudar, fazer um college. E isso me deu o visto de Open Work Permit. Então, a gente chegou em 2015 e nós fomos para Winnipeg, em Manitoba. Justamente porque era uma das províncias que tinha um processo de imigração um pouco mais facilitado, digamos assim. Não tão complicado. Mais aberto. Isso. E em 2018, eu acho, a gente pegou a nossa residência permanente. Então, ele estava estudando, eu fui para trabalhar. Meu primeiro emprego foi na Sephora, a loja de maquiagem. Lembra até a loja. Que foi assim, nossa, foi tão legal trabalhar naquele lugar. E eu saí porque eu tinha muita enxaqueca, muito barulho. Dor no joelho. O Dor no joelho foi na Browns, foi na loja de sapatos. É, eu vi uns vídeos. Mas na Sephora, era cheiro de maquiagem, cheiro de perfume. Você fica com um radinho no ouvido o tempo inteiro. Então, era muita coisa acontecendo. Eu tinha enxaqueca três vezes na semana. E eles também não podiam me garantir, no mínimo, de 30 horas por semana de trabalho. E para aplicar para o PR por Manitoba, você tinha que ser full time ou trabalhar 30 horas por semana. Então, eu tive que sair. E aí, eu arranjei um outro emprego, que foi numa loja de sapatos chamada Browns. E aí, lá eu fiquei um ano. E não apliquei para o PR lá, porque eu tive problema no joelho. E eu sabia que eu não ia conseguir ficar lá durante o processo de PR, que poderia demorar muito, né? Então, eu acabei pedindo demissão. E aí, depois, eu... Três meses procurando emprego. Foi muito difícil de arranjar emprego. Olha que eu tinha duas experiências já. E... Mas, claro, também porque eu estava com restrições. Eu estava querendo emprego mais perto de casa, que eu não tivesse que ficar 40 minutos no transporte público. E que eu não tivesse que ficar em pé por causa do meu joelho. E aí, eu arranjei como assistente administrativa num spa. Em que... Enfim, eu cuidava do caixa. Eu cuidava do horário das pessoas. Eu fazia todo o schedule. Eu fechava e abria o lugar. Eu... Era tipo uma gerente, assim, sabe? Não era a gerente, mas era um cargo... Como se fosse um cargo de gerência. E foi lá que eu consegui o meu PR. Eu comecei lá em 2017. Foi por causa do seu trabalho que vocês conseguiram o PR, né? Foi. Foi por causa do trabalho do seu ex... Marido. Posso dizer? Ex-marido é a palavra correta, né? Exato. Sim, não. Foi eu que consegui. Então, foi igual o que aconteceu comigo e com a Bruna, né? Eu vim para fazer o colégio e tal. No final das contas, o cônjuge que garantiu. Isso. Que legal. Acaba que... Geralmente, eu acho que é assim que acontece, né? Na maioria dos casos. Não sei. Mas assim... Eu ia perguntar um pouquinho de Winnipeg para você falar. Porque eu imagino que, assim como aconteceu com a gente, quando a gente chegou em Calgary, não existia conteúdo, muitos vídeos para a rua. Você foi a pioneira ir para lá. E a gente sabe da influência que tem uma pessoa fazendo vídeos, né? As pessoas vão se apegando, vão pegando confiança. E isso acaba transformando o Plano Canadá das pessoas. Como que você lidava com esse impacto, sabendo que pessoas estavam escolhendo Winnipeg? Eu estudei Winnipeg assim, considerei, foi um primeiro lugar por causa dos seus vídeos. A gente acabou depois decidindo para um lugar que era melhor para a gente, para o nosso perfil. Mas sim, consideramos lá. Como que foi isso para você? Cara, foi ansiedade. Eu vivi um período de muita ansiedade. Porque o Winnipeg, tipo, eu mostrava a minha vida, a minha rotina. Eu mostrava o meu ponto de vista. Eu não saía na rua assim, olha essas pessoas aqui usando drogas na esquina. Essas pessoas aqui caídas. Tipo, primeiro que direito que eu tenho de invadir a privacidade daquela pessoa, filmá-la e colocar para todo mundo ver. Segundo que, se não era a minha realidade, tipo, eu não ficava pensando naquilo o tempo inteiro. Pô, eu estava muito feliz que eu consegui chegar no Canadá. Não importa se é Winnipeg, se é Toronto, se é Vancouver, se é Montreal. Pô, eu consegui chegar aqui, eu estou aqui, sabe? Então eu sempre tive uma visão muito positiva de que, sim, existem pessoas que você poderia se sentir, às vezes, com um pouco de receio, com um pouco de medo de estar do lado, dependendo do que eles estão fazendo. Mas isso é em qualquer lugar do mundo. E eu acho que tudo depende do jeito que você olha para a vida, olha para as coisas. Então acabava que eu não mostrava tanto isso. Tinha uns vídeos que eu fazia, tipo, a manda-responde, que eu respondia perguntas. E eu era sempre bem clara que, sim, gente, existe. Você vai ver pessoas na rua, você vai ver pessoas usando drogas aqui. É uma cidade que tem um índice de crime um pouco mais alto quando comparado a grandes outras cidades do Canadá. As cidades do mesmo nível de tamanho, a Unipeg. Então, assim, quando as pessoas começaram a me falar que elas estavam escolhendo o Unipeg por causa dos meus vídeos, eu mandava mensagem assim, não, faça a sua pesquisa, não venha por causa dos meus vídeos. Porque eu estou mostrando a minha vida, a minha rotina. Mas, respondendo a primeira parte da sua pergunta, realmente, o que eu sentia muita falta era de ver vídeos na rua. Ver vídeos no mercado. Ver vídeos, assim, como é que é na rua. E tinha uns blogs na época, tinha algumas pessoas que produziam conteúdo. Mas eu queria mostrar para as pessoas o que eu gostaria de ter visto antes de vir. E aí foi isso que eu comecei a fazer os vídeos no Costco. E eu começava a fazer os vídeos na Ikea. Eu mostrava tudo o que eu comprava. Fazia o tour do apartamento, o tour do prédio, o tour da faculdade. Dava dica de como fazer resumir, enfim. Então, eu sentia... Eu peguei muitas referências do seu canal. Nosso canal é cheio de referências do canal dela. Então, foi um momento, assim, que eu vivi uma ansiedade por sentir uma responsabilidade de que alguém estaria mudando a vida inteira dela, baseada no que eu estava mostrando e falando. Mas, ao mesmo tempo, eu também queria confiar que antes da pessoa pensar em mudar a vida dela inteira, ela não ia levar em consideração apenas o que uma pessoa está falando. É muito demais. Então, eu tentei balancear um pouco com isso. Mas, no final das contas, ia muita gente pra lá e acabava... E eu recebia muito hate por causa disso. Ah, é? Muita gente. Tipo, ah, você pintou o Winnipeg de ouro. Cheguei aqui, não é nada disso. Eu, velho... Eu não pedi pra você vir. Não é ver o que você quis. E você gostava de Winnipeg? Eu gostava de Winnipeg. Eu não voltaria a morar lá e não pretendo voltar pra visitar. Por que que não moraria novamente lá? Porque depois de experienciar Calgary... É tipo, você não sabe que você tem o ruim enquanto você não vive o bom. Não, mas assim, pra mim a primeira experiência é no Canadá. Eu nunca conheci nenhuma... Há anos que eu morei em Winnipeg, eu não conheci nenhuma outra cidade no Canadá. Você vai beber no seu café pra não gelar. Então... Se bem que eu liguei o ar-condicionado. Tá 8 graus lá fora, já liguei o ar-condicionado. Ar-condicionado no meio do inverno. É, porque o corpo tá tão acostumado a temperaturas mais baixas... Que quando faz 8 a gente fica com calor. Nossa, até estranho. Pois é. Então assim, eu não voltaria a morar em Winnipeg, porque agora comparando a Calgary, eu acho Calgary uma cidade que me dá muito mais. Que eu sou muito mais feliz aqui. Eu gosto muito do clima da cidade. Eu gosto do outdoor lifestyle. Das montanhas, os lagos, é tudo tão bonito. E isso é uma comparação assim tão simples, por exemplo. Que em Winnipeg, o rio chama Red River e é um rio, tipo vermelho, é um rio de lama. E aqui o rio é, tipo, cristalino, sabe? Então só de andar pela cidade eu já sou uma pessoa mais feliz. Mas sim, no geral eu gostei bastante de Winnipeg. Eu acho que foi uma ótima primeira cidade. Tem problemas, como em qualquer outro lugar. Você vive atento. A gente é brasileiro, a gente nunca deixa de ficar atento ao que tá acontecendo ao nosso redor. E não me arrependo de nada. Se fosse pra eu voltar no tempo, você faria a mesma escolha? Eu faria a mesma escolha. Acho que foi ótimo. Foi importante pra aquele momento. Foi importante, aprendi muito. E hoje eu valorizo muito estar em Calgary porque eu vivi aquilo. Muito legal. Que bacana. Então foi suficiente. Você teve o suficiente de Winnipeg. E não voltou nem pra visitar. Não, não teria pra quê. Se eu tivesse um motivo, mas eu não tenho pra quê. Você é mais do perfil poucos amigos ou muitos amigos? Por um bom tempo eu achei que eu era um perfil poucos amigos. Mas eu percebi que tinha mais a ver com quem estava na minha vida do que eu mesma. E nesse último ano eu me descobri alguém, uma pessoa que quer ter muitas pessoas em volta e que tem uma facilidade de ter. E hoje eu me considero bem, tipo, fortunada pelas pessoas que tem na minha vida. E eu tenho, posso dizer que eu tenho vários amigos, vários grupos, muitas pessoas que eu confio mesmo, que eu posso ligar três da manhã e vão vir aqui. Então, acho que hoje em dia muitos amigos. Ah, que legal. O período de Winnipeg então foram poucos, foram menos? Foram poucos amigos. E a decisão de sair de lá, vir pra Calgary, como que funcionou isso? Bom, eu sempre quis vir pra Calgary. Mas na época eu ainda estava casada. Então eu tive que convencer a outra pessoa disso também. E depois de um tempo, assim, tentando convencer e tudo mais, eu consegui. E acabou que bateu a pandemia e a gente tinha um apartamento lá. A gente tinha uma mortgage. Então a gente tinha comprado um apartamento. Então eu tive que vender esse apartamento. Mas estava na época da pandemia. Então foi um pouco mais complicado. Isso acabou atrasando o nosso processo de mudança em tipo um ano. Porque, enfim, pandemia, tudo fechado, tudo parado. Pessoas não estavam querendo também colocar esse dinheiro, sair do lugar que elas estavam. Então, quando a gente finalmente conseguiu vender o apartamento, a gente decidiu ir pro Brasil. A gente ficou no Brasil uns seis meses. Porque tinha quatro anos que a gente não vinha família, que não tinha ido pra lá. E, inclusive, levei minha cachorrinha pro Brasil. Ela conheceu o mar. Ela foi pra Bahia, pra Porto Seguro. Ah, que legal. E aí, do Brasil, a gente veio direto pra cá. Que você nos buscou em Vancouver, no caso, né? Que a gente pegou o avião. Foi bem legal essa interação. Eu lembro quando ela mandou a primeira mensagem interagindo com a gente ali. Porque a gente sempre muito fã, assistia os vídeos. Daí a gente estava no começo do canal. Acho que foi em um vídeo que eu estava fazendo um passeio de bote. Eu acho que os stories estavam com a turma no Bow River descendo. Ah, assim, Flourinha. É, fazendo um rafting lá, descendo de boia. Daí você mandou uma mensagem. Qualquer hora eu vou estar no meio dessa turma. Foi, verdade. Eu manifestei. É. Eu falei, com certeza, vai ser muito bem-vinda. Pode vir e tal. E a gente realmente foi. É, exatamente. Eu fiz um call-in com vocês. Aí, passou um tempo, ela foi pro Brasil. Daí ela mandou uma mensagem. Ela falou, viu, o To Canada Experience faz uma aventura de me buscar em Vancouver. Eu falei, pra ontem, pra já e tal. E aí, foi bem legal. Foi uma aventura. Eu saí direto, dirigi sem parada. Fui até Vancouver. Eu fiquei na casa da minha prima, acho que eu dormi. Você dormiu uma noite lá. Uma noite, pra te pegar de manhãzinha, não lembro. Foi, que a gente chegou, era tipo sete da manhã. É. E aí, a gente já retornou. Foi muito legal. Foi tipo assim, meu, aquele negócio que você acompanha muito a pessoa há bastante tempo. De repente, você tá indo lá. Não, você chorou. É. Tipo, meu olho também encheu de lágrimas. Tipo, caralho, fiquei emocionado. Porque a gente conversava tanto online. A gente se falava bastante. A gente foi criando uma amizade, assim, bacana. Tipo, não chorou, chorou. Tá, eu quis dizer lágrima hoje. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Cara, não. Foi muito, foi muito legal. Foi muito bacana. E o motivo de você me pegar... E daí, levei ela pra passear de bote, hein? Foi. Me levou pro bote. E me levou pro... Ah, explica. É, assim, então, como a gente estava com ela, e aí, dentro do Canadá, eles não estavam permitindo o cachorro a bordo do avião. Teria que despachá-la. E, pô, eu tinha muita dó de despachar. Não queria despachar. A gente conseguiu vir do Brasil com ela pra cá pela Aeroméxico. Então, tanto a Aeroméxico e a Copa Airlines são um pouco mais tranquilos, assim, flexíveis com cachorro dentro do avião. Eu não sei como é que tá hoje, né? Isso também foi quase dois anos atrás. Mas, dentro do Canadá, não tinha essa possibilidade. Então, a gente conseguiu ir até Vancouver. E aí, você foi, nos buscou e a gente veio de carro. Dá 1.100 km, mais ou menos? Isso, foram umas 11 horas de carro. E foi, assim, uma estrada maravilhosa. Nossa, foi lindo. Nossa, foi lindo. Aí, a gente parou no... No Ends. Você queria comer o Baconator, cara. Meu favorito. Eu comi meu primeiro Baconator. Pois, eu primeiro. É, eu sou o primeiro. Nossa, eu amo o Baconator, meu Deus. Agora, eu tô com vontade de Baconator. De algo que você tá fazendo comigo. Boa pedida pro almoço. E aí, tem do lado do Costco. É verdade. E depois desse vídeo, a gente vai pro Costco. Gravar um vídeo no Costco. Exatamente. Cara, eu tô passando em vários lugares inéditos aqui. Eu nunca vim aqui também. Eu vim de bike. Nos primeiros anos, quando eu tava aqui, pedalava bastante. Eu fiz esses rolezinhos de bike. Mas de carro, eu nunca tinha passado, não. Ah, eu vou comprar uma bike pra esse verão. Eu vou pedalar um tanto. Ah, é importante. É importante. E aí, beleza. Ah, aqui é contramão. Eu tenho que voltar. Chegaram em Calgary, fomos fazer o rolê de bote e tal. Como é que foi a adaptação aqui? Chegaram aqui. Ah, cara, amei Calgary logo de cara. Assim, o primeiro dia que eu olhei pra Calgary. Sabe quando você... É tipo aquilo assim, ah, nunca comi, mas sei que eu não gosto. Sei. Quando você se refere a alguma comida, eu sei, eu tenho isso, pelo menos. Nunca comi, mas sei que eu não gosto. E Calgary, assim, nunca fui, mas sei que vou amar. Então, é a mesma coisa com neve também, inverno. Eu mudei pro Canadá sem nunca ter conhecido neve e eu já sabia que eu ia amar mesmo sem conhecer. Então, eu amei Calgary assim que eu cheguei. Eu amei downtown, eu fiquei hospedada, peguei um hotel logo ali no centro. Então, sabe, os prédios altos, a vibe da cidade... O Winnipeg é tão ensolarado quanto aqui? É muito ensolarado. Eu acho que aqui é um pouco mais. É, aqui é mais... Mas é um clima bem parecido. Tá, mas lá faz mais frio. Faz, faz mais frio. Porque aqui a gente tem o Chinook, né? Então, o Chinook realmente ajuda. E lá venta muito também. Calgary tem dias de vento, mas o Winnipeg, o padrão é vento. E o vento, nossa, eu odeio o vento, cara. Fico estressada no vento. Aqui, essa palavra que você usou é legal. Aqui não é o padrão o vento. Quando está ventando, tipo, não é o padrão. Vai parar de ventar e não vai estar ventando nos próximos dias. Isso. O Winnipeg são semanas seguidas. Uma coisa que me dizem lá é que quando esfria, fica muito tempo. Dias seguidos de frio, assim, negativo. Fica. É assim? Aham. Enquanto eu morava lá ainda, né? Porque agora eu estou até curiosa para saber como é que foi esse inverno lá também. Porque Montreal, por exemplo... Nem nevou. Nem quase não nevou. Quebec neva três vezes mais do que aqui e nem nevou direito. Pois é. Mas sim, a minha experiência quando eu morava lá era de que o frio ficava por mais tempo. A gente tinha dias mais seguidos, assim, de menos vinte, menos quinze. E sendo que aqui a gente tem dois dias de menos quinze, aí faz quatro. Ficar o chinuco. E ontem amanheceu menos dezessete, tá oito positivo agora. Pois é. O que que é o ponto forte de Winnipeg? O que você mais gostava em Winnipeg? Deixa eu ver. Eu gostava bastante do tanto que nevava. Eu amava neve. Eu gostava do tanto que fazia sol também, dias claros. Mas, cara... Porque hoje, comparando com Calgary, quando eu morava lá, eu, nossa, adoro Winnipeg. Eu gosto das pessoas. Eu gosto da cidade. Eu gosto de ser fácil de andar. Eu achava a cidade bonita. Eu gostava de andar ali no Exchange Despert, que tem alguns prédios antigos. E era um contraste bem legal. Prédio novo com prédio antigo. Mas hoje, com a experiência de Calgary, é... Tipo, isso ainda é legal de Winnipeg, mas não é algo que eu consigo... Que vem rápido na minha cabeça. Tipo, pô, gostava disso, 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 sabe? Eu não consigo numerar tão bem. Certo. Do que eu gostava. Mas é uma cidade tranquila de andar. É uma cidade que não é muito grande. É uma cidade que não tem tanto trânsito. É uma cidade, né, um pouco, tipo, menor, assim, do que Calgary, eu acho. Metade do tamanho. Custo de vida. Deve ser mais barato. Custo de vida, com certeza. Foi um dos motivos também que eu escolhi ir pra lá. Mas, assim, é uma cidade que não é tão turística. Então, acaba que não tem tanto o que se fazer lá. Mas é uma cidade mais calma. Mais calma. E olha que Calgary, o pessoal já fala que é uma cidade pacata, hein? Nossa, gente, tem tanta coisa pra fazer em Calgary. Eu também acho. Quando a pessoa fala que aqui não tem o que fazer, eu acho que ela não soube procurar. Não. Tem um perfil no Instagram, você conhece? É Curious City Calgary, eu acho. Porque lá eles estão sempre postando um monte de coisa que tá acontecendo na cidade. Calgary Curious City. É, acho que assim... Tem tanta coisa pra fazer. É o tempo todo. Eu não fico parada não aqui. É o tempo todo. Eu acho que vai do perfil. A pessoa que quiser procurar. Sim. E eu acho que em qualquer lugar, assim, é você entender como que funciona o ritmo. E entender onde estão as pessoas e elas fazendo. Porque é meio que um padrão, um comportamento. As pessoas vão querer se entreter com alguma coisa. Sim. Basta você descobrir como que é o ritmo. As vezes você fala, ai, mas eu gosto de duas horas da manhã estar num bar. Pô, velho, muda o horário do seu bar. Precisa ser duas horas da manhã ir pra um bar? Se aqui no país ninguém gosta de duas horas, o pessoal gosta de um bar. Só que não é às duas horas da manhã. É. O pessoal gosta de duas horas da manhã estar dormindo pra no outro dia ir pra montanha fazer um hiking, fazer um piquenique na montanha. Eu adoro como que as pessoas aqui culpem a vida fora de casa. Às vezes você acha que está abafando. Ai, meu Deus, lá não tem a vida noturna. O que as pessoas têm pra fazer de dia aqui, meus amigos? Desculpa. Bate. É, bate qualquer vida noturna. Bate qualquer vida noturna. Então você faz a sua vida noturna das seis a uma da manhã e depois no outro dia você quer aproveitar alguma coisa, né? Pelo menos é essa visão. E me conta o desenrolar da tua história em Calgary. Como que, o que aconteceu sobre o divórcio? Se isso te influência no seu canal? De ter fechado o canal, você ter parado, fechado o canal, parado os vídeos, etc. É. Bom, pra quem não chegou a acompanhar os vídeos e tudo mais, eu comecei a fazer vídeos em 2015 e parei em 2020. Então foi exatamente cinco anos. Mas eu parei de uma forma sem aviso. Abrupita. Foi. Foi assim, aí depois, duas semanas depois eu voltei, não com vídeo, mas eu fiz um post no Instagram e na parte de comunidade do YouTube com um texto dando, tipo, me despedindo. Eu lembro até hoje desse post aí. Sério? Acho que estavam vocês assim com o cachorrinho e tal e um texto, ou só você, não lembro, mas estava o cachorrinho e era tipo um carrossel assim com as imagens e os textos assim que alguém me printou e já me mandou, antes de eu ver alguém, algum seguidor aqui me notificou, algum foi também. Sério? Eu aprendi a gravar, eu aprendi a fazer tudo sozinha, eu fazia tudo sozinha no canal e era um hobby, era uma coisa que me trazia muita alegria. E com o tempo, conforme foi virando também um trabalho, começou a ter um retorno financeiro, comecei a ter um tantão de parceria, eu comecei a me cobrar mais em cima daquilo. E o que antes era prazer, passou a virar obrigação. O que também não teria problema, mas eu já tinha tantas outras obrigações, né? Eu já trabalhava, eu já tinha meu trabalho fora de casa, eu já fazia tudo dentro de casa sozinha, eu fazia todas as tarefas domésticas, eu fazia o processo de imigração, eu fiz grandes partes dos trabalhos de faculdade, do meu ex fui eu que fazia. Então assim, tinha muita coisa que eu já fazia, que já estava no meu prato, sabe? E então, pra mim, o canal era realmente uma válvula de escape, era muito mais prazer do que eu queria que fosse obrigação. E passou a se tornar muito mais obrigação e isso influenciou muito pra eu parar. Tá, mas eu acho que se não fosse por quem estava do meu lado, talvez eu tivesse tirado apenas um break, talvez eu tivesse tirado apenas uma pausa e não parado. Mas teve muita pressão pra parar e de que não, enfim, acho que não tem pra que realmente entrar em detalhes de todas as palavras trocadas e pensamentos, mas foi muito por causa disso mesmo, porque minha vida pessoal estava bem turbulenta e querendo já sair do relacionamento, já tinha uns dois anos, então assim, engraçado, né? Porque isso também era uma coisa que me atrapalhou muito, porque eu não queria, eu queria passar a verdade nos vídeos, sabe? Você quer levar alegria através de um vídeo, você não quer levar tristeza. E cara, muitas vezes... Só que tem hora que a gente não tá tão alegre. Não, muitas vezes eu tava chorando antes de ligar a câmera pra gravar um vídeo feliz. E eu, pô, isso não sou eu, entendeu? E aí quem tá ali do outro lado tá tipo, nossa, que legal, nossa, que vida. Que vida maravilhosa. Cara, você não sabe o que que tá acontecendo aqui do outro lado. E eu passei a perceber que tipo, eu não quero passar essa vida, eu não quero viver essa vida, primeiro de tudo, e também não quero passar isso. Então, o principal motivo foi a minha, como que tava a minha vida pessoal no momento. E aí sim, eu tive que parar o canal, assim, do nada, e privei todos os vídeos. Tirou todos os vídeos, privou eles. Isso, eu não valentei nada, mas eu privei tudo. Privei tudo que foi foto no Instagram, hoje em dia eu tenho tipo 20 fotos lá só. Tornou o seu perfil fechado também? Hoje tá aberto, mas sim, por um tempo tava fechado. E também foi um momento que eu não tava me reconhecendo mais. Mas eu acho que eu tava num momento, assim, que eu percebi que eu não tava feliz na minha vida pessoal e nem na minha vida profissional. Então, eu me afastei de tudo. Tem um peso também da própria produção de conteúdo, de se expor, do feedback, das pessoas cornetando. Você falou que teve uma situação, acho que você tava em Winnipeg, das pessoas tirando foto de você, de vídeo, esses negócios. Porque o Winnipeg é pequeno, e não tinha tanta gente lá fazendo conteúdo também, né? Então, era muito assim, de que, tipo, eu fui seguida, tiveram dois brasileiros que me seguiram, na época dessa é fora ainda, hein, que foi o meu primeiro ano fazendo vídeo. Porque eu tava trabalhando lá e aí tinha um cara parado na vitrine e olhando pra dentro da loja. E eu reparei nisso logo de cara, mas nem tinha um. E, tipo, por uma semana seguida, esse cara tava indo lá e ficando, tipo, umas duas horas parado na vitrine da loja. Lendo pra dentro, brasileiro. E aí teve um dia que eu tava lá mexendo nos... Tipo, arrumando os corretivos, vamos supor, não lembro direito. Mexendo nos produtos. E aí, do nada, eu sinto uma respiração, assim, perto de mim. Aí eu olho, assim, aí o cara, oi, Amanda, falando português. Aí ele, eu sou muito seu fã, eu vim aqui pra poder te ver, eu queria te ver de perto. Eu queria saber, tô tentando acompanhar pra ver que horas que você sai do seu emprego. Tô vindo aqui toda semana. Tipo, velho, como assim? E eu comecei a ficar com bastante receio. E depois também no meu terceiro emprego, que foi no spa, eu também fui seguida. E eu morava há três minutos da minha casa, quando eu trabalhava no spa. Eu ia pra casa no meu break. Então, foi uma coisa que eu fiquei com muito medo. E essa parte de segurança chegaram a bater na minha porta, no meu prédio. Caramba. Que dia, tipo assim, era uma... Já tiraram foto de qual que era a minha unidade, na esquina da rua. Mandava nos grupos e tal. Então, ficou muito pesado. É, começou a ficar, exatamente, desgastando. Começou a ficar muito pesado, começou a ficar de um jeito que... Tipo, pra que que eu tô fazendo isso? O retorno é baixo. Se for colocar em consideração a quantidade de horas e de investimentos, se você for pensar nisso, se não é mais prazeroso, porque ele tem que ser um hobby. É. Que nem eu, eu amo fazer essas entrevistas aqui, eu faria... Nossa, pra mim é um negócio legal. E eu quero manter isso sempre legal, porque eu não tô fazendo isso pelo dinheiro, exatamente. Tô fazendo aqui pela nossa amizade, porque eu acho uma função social o que eu faço. Gera receita? Gera receita. Meu canal passou a gerar receita depois de dois anos, eu comecei a ir atrás disso. Acho que um ano já entrava alguma coisinha, mas depois de uns dois anos... Sim. Uma receita mais substancial. Mas não era prioridade, porque se eu fosse começar pensando... Ah, eu quero gerar uma fonte de renda, um canal pra ser fonte de renda, eu não acho sábio da minha parte, de tudo que eu já vivi, porque se você empregar a mesma energia em fazer um curso em outras coisas... Nossa, um retorno financeiro seria muito maior. O retorno é N vezes maior. Estuda inglês e francês pra você ver a quantidade de horas que você fica. Então, eu via como isso, né? Então, como um hobby, como uma missão, como um chamado, como algo que eu vejo ainda, que dá prazer. Tem hora que cansa, tem hora que cansa. Essa semana eu recebi uns hate lá, pessoal falando que eu fazendo drama, passei por uma situação muito constrangedora, muito difícil. Ah, você tá fazendo um drama, odeio brasileiros como você é brasileiro, tá vendo? Cara, eu recebia muito hate, nossa senhora. Uma coisa assim, por exemplo, uma vez eu comentei, ah, você compra muita coisa no Costco e tal, como é que você faz? Aí eu falei, pô, na maioria das vezes eu congelo, acho que era tipo umas bandejas de muffin que eu tava dando como exemplo. Na maioria das vezes eu congelo as bandejas e tá tudo certo. Mas, sinceramente, eu acho que o Costco vale tão a pena que mesmo se fosse pra jogar fora, ainda sairia mais barato. Pronto. Mas você tá incentivando as pessoas a jogarem comida fora? Tem gente passando a África na Namíbia e você não levou esse muffin pra ela. Eu tô assim, não, só tô dando um exemplo na parte financeira, era um vídeo sobre custo de vida, sabe? Essas coisas assim. Então é muito de, é desproporcional, eu diria que é desproporcional. Porque a gente tenta fazer, passar tanta informação legal, tanta coisa e a pessoa escolhe uma frase pra pegar e te manda hate assim, ó, seguido, todo dia, não esquece. Tipo, cara, vai viver sua vida. Se você não gosta, não assiste. É, tem gente que aí, quando a pessoa fala assim, desse jeito, acho que ela tá falando muito mais dela do que da gente, né? Com certeza. A pessoa vê o mundo com o que ela tem dentro dela. Uhum. E ou você é pedra ou você é vitrine, escolha. O que que você é? Você é vitrine ou você é pedra? Escreva nas mensagens, aliás, faça uma pausa aí. Deixa uma mensagem, deixa um like no vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito, hein? Nossa, tô andando num bairro muito legal aqui, muito bacana. É, eu não conheço aqui, tem umas casas mais bonitinhas. É, muito bacana aqui. Qual a parte que a gente tá? A gente tá falando da produção de conteúdo, da sua mudança, daí beleza. Então juntaram essas duas coisas. Você não tinha um apoio do seu ex-cônjuge e aí também você tinha um desgaste. Isso. Você decidiu parar. Foi. Beleza. Continua. Hoje você faz algumas coisas, tal, ali nas redes sociais. De vez em quando eu apareço ali nos stories do Instagram. É. Mas sim, eu resolvi parar e... Um fusca, desculpa. Oi? Um fusca. Desculpa. Não podia deixar. Tá. E me conta agora o desenrolar da sua vida aqui. O que que aconteceu? Pra que rumo foi? Sobre o divórcio? Sim. Sobre isso. Eu acho triste o divórcio. Eu acho que os casamentos são feitos para durar. Mas eu acho que as pessoas, elas têm que cuidar de si. E é disso que a gente vai falar também aqui. Eu acho que escutando a Amanda Navarro. A Amanda, que não é mais Araújo. Que Araújo, gente, era o sobrenome do meu ex. E era esse que eu usava, que quando eu casei eu peguei o sobrenome dele. Então, por isso que não é mais Araújo, caso alguém não tivesse entendido isso direito. Mas, enfim. Bom, quando a gente estava no Brasil pra passar esses seis meses, foi a primeira vez que eu pedi o divórcio. E foi a primeira vez também que eu ouvi a palavra, tipo, desculpa, vindo da outra parte. E pedindo uma segunda chance. E admitindo coisas que fez errado. Enfim, que eu gostaria de fazer diferente. E eu falei que eu queria vir pra Calgary. Que eu ia vir pra Calgary, sei lá o que. E ele estava com o interesse de ficar no Brasil. E eu falei que eu não queria. Mas, quando eu pedi o divórcio, e aí pedi a segunda chance. E eu dei a segunda chance, decidiu vir pra Calgary junto. Então, viemos. Nossa, o tanto de passarinho. Que bonito. E aí... Mas aí, quando a gente chegou aqui, deu alguns meses. Eu vi que realmente não dava pra continuar. Não tinha por que continuar. Eu acho que assim, no geral, óbvio, eu também não... Eu não casei pensando em divorciar. Eu fiquei casada por nove anos. Eu casei aos... Aos... 21. Você casou pra vir pro Canadá? Foi um dos principais motivos. Foi... Assim, a gente estava morando junto, há seis meses, quando decidimos vir pro Canadá. Quando eu trouxe a ideia do Canadá. Ah, foi você? Foi. E ele topou e tal. Mas assim, e a gente viu que seria muito mais tranquilo se a gente tivesse casado. Então, foi... 90% foi por isso mesmo, sabe? Foi pelo processo. E aí... Então, sim. Foram nove anos casados e dez anos de relacionamento. Então, é óbvio que eu não casei pensando em divorciar. E eu tentei continuar naquilo por, tipo, dois anos. Foram dois... Talvez até mais um pouco, assim. De realmente... Foi quando a Lilo chegou que começou a dar muito problema. E foi ali que eu... Caraca, essa não é a pessoa que eu achava que era. E acho que também é muito comum isso, sabe? São dez anos de você se conhecer aos 20 e separar aos 30. É um grande período da sua vida que você ainda está se descobrindo. E tem muito aquela frase que as pessoas falam em inglês, que é... They grew apart. Que eles crescem... Crescem de forma diferente. Por um caminho diferente. Você se desenvolve e muitas vezes vão por caminhos diferentes. E acabou que as pessoas que nós nos tornamos, a gente não batia mais. A gente não tinha os mesmos gostos. A gente não concordava com as atitudes um do outro. A gente não tinha as mesmas vontades. A gente não tinha a mesma ambição. Não queria fazer os mesmos programas. Você acha que o Canadá, o Plano Canadá teve influência nisso? Você acha que o Plano Canadá é pesado? As pessoas casam e vêm assim e não... O que você sente disso? Eu acho que por um bom tempo no canal eu falava que se o seu casamento, seu relacionamento sobrevive o Canadá, sobrevive qualquer coisa. Porque é muito pesado. É um estresse gigantesco. Você não tem mais as válvulas de escapes que você cresceu tendo na sua cidade natal. Que seria família. Ou ir para um barzinho específico. Ou comer alguma comida que tenha uma memória afetiva para você. Você não tem mais isso aqui. Então você acaba chegando no lugar só você e o parceiro. E você tem que começar a sua vida do zero. Muitas vezes você não sabe a língua ainda. E começar uma faculdade que já é uma coisa complicada na sua própria língua. Já não é fácil você querer se dedicar totalmente a um curso. E aqui você não está pagando três vezes o valor do curso normal. Você não está convertendo. Muitas vezes você demora para conseguir um emprego. Então com certeza é muito estressante. Mas eu acho que na verdade o meu relacionamento só durou o tempo que durou porque eu estava no Canadá. É ao contrário. Porque foi uma distração. Quando a pandemia chegou e a gente teve que conviver 24 horas por dia na quarentena. Que foi assim, brigo o dia inteiro, todo dia. E antes não tinha isso porque ele passava o dia inteiro na faculdade e eu passava 12 horas do dia trabalhando no shopping. Então deve ter muita gente que se dá bem no Brasil porque não está junto. Porque não está junto, gente. A questão é essa. Aqui no Canadá você vai ficar junto com o seu cônjuge. Você vai ter que aturar o seu cônjuge. Então escolha direito. Escolha o cônjuge direito. Escolha bem, escolha bem porque aqui vocês vão ficar um tempão junto. Pois é. Então o problema foi o tempo junto, não foi o país. Mas de verdade, eu acho que o Canadá pode ser sim algo que fortalece ou quebra o casal. É uma prova, é um teste. Eu já vi pelo menos de pessoas ao redor assim, deixa eu ver, seguidores, pelo menos uns 5 divórcios. Ah, nossa. Já vi bastante também. Já vi bastante. Assim, tanto que o nosso grupo de casais, dos meus amigos, a gente tem como ministério dar suporte a casais porque a gente sabe da pressão que a vida no exterior é e de como isso pode ser difícil para os casais e pode acontecer separações simplesmente pelo fato de eles não serem maduros o suficiente para conseguirem lidar com isso. Verdade. Então assim, um dos motivos principais, esse é o chamado principal do nosso grupo de brasileiros, né? São muitos casais, então tem ali uma equipe de pessoas para aconselhar, para desabafar e não sei o que justamente para a gente tentar mitigar isso, mas acontece, já aconteceu dentro lá do nosso grupo, já também aconteceu. É. Mas a gente tenta ajudar para que não aconteça. Não sou eu o conselheiro, mas é as pessoas que estão juntos e se eu puder aconselhar também. É. Mas todo mundo tem as dificuldades, né? Mas a gente vai se lidando. E como que foi o processo para divorciar? Você divorciou no Canadá porque vocês dois são cidadãos. Isso. Nós somos cidadãos canadenses. Como que foi isso? Se tornar cidadão? Foi separado? Foi junto? Depois separou aqui? Separou no Brasil? Conta um pouquinho da logística. Tá. Primeiro que tem um ano e alguns meses, então minha memória está um pouco falha. É, por cima. Então, assim, se eu falar alguma coisa que não está mais, assim, tão certa, hoje em dia, não me julguem. Mas deixa eu ver. A gente estava no processo de cidadania, então... Mas não atrapalhou em nada porque diferente do PR, que você tem que estar vinculado ao parceiro, né? Que é um deles que está puxando o processo do PR, o de cidadania são processos individuais. Então, você completou esse tempo aqui dentro do Canadá como PR e faz a prova, sei lá o quê. Então, tem todo um processo que é individual, então não atrapalhou em nada para a cidadania. Mas eu meio que dei, sei lá se seria uma sorte. Mas eu consegui fazer com que o divórcio saísse um mês antes de eu conseguir a minha cidadania e eu pude fazer a minha cidadania com o meu nome de solteira. Porque eu já recebi mensagem, inclusive, no Instagram de uma pessoa falando que eles não aceitaram que ela mudasse o nome e aí ela está tendo que pegar algum documento do Brasil para ir traduzir, fazer uma tradução juramentada para poder apresentar aqui. Enfim, está dando alguma confusão em relação a isso para a troca de nome no processo de cidadania. Mas pelo menos eu consegui fazer com que saísse antes e a minha cidadania veio com o meu nome de solteira e o meu passaporte canadense com o meu nome de solteira. Porque eu fiquei super feliz com isso. Mas sim, o processo de divórcio a gente fez pelo... E notariado? E notariado, o que chama? Que é o cartório do Brasil online. Então, a gente divorciou no Brasil, mas online. E ele já não estava, ele não estava nem mais em Calgary, né? Tipo, a pessoa que eu estava junto, ele mudou do Canadá, inclusive. Então, ele fez de onde que ele estava, eu fiz de onde que eu estava. O que a gente precisou foi contatar um advogado. Então, cada um teve um advogado. E o advogado fez a... Ah, eu não sei as palavras agora, mas fez o papel lá do divórcio. Trâmite. Trâmite. E aí, enviou para mim online mesmo. Eu assinei. Tipo, assinatura digital. E aí, o advogado que deu a entrada no cartório. E aí, a gente teve que baixar... Eu tive que baixar o aplicativo do inotariado. E tem que colocar, tipo, postar, colocar uma foto sua. Sua foto da carteira de motorista. E tem que ser o cartório que você tem assinatura... Como que é o nome? Assinatura verificada no Brasil? Autenticada. Autenticada. Tem que ser no cartório. E acho que também tinha que ser no cartório que a gente casou inicialmente. Então, tem alguns detalhes. É bem burocrático. Afinal, estamos falando do Brasil. O Brasil pode ser bem burocrático. Então, baixei o aplicativo. Fiz toda a confirmação da minha identidade que tinha que ser feita. E aí, marcaram uma reunião online com a pessoa lá, o funcionário do cartório. Ele na ligação, eu na ligação. Nós dois concordando, falando que era aquilo. Falando que estava de acordo com todos os dados. Tudo que estava escrito no divórcio. E aí, a gente assinou online ali durante a reunião. E tipo, foi isso. Foi bem simples. E foi difícil chegar nesse acordo entre vocês, depois de se separarem? Pior que não. Pior que a gente teve a melhor comunicação em cinco anos. Nesse período do divórcio do que a gente teve antes. Menos desgastante, né? Foi desgastante durante, mas depois até que não. Tem alguma coisa que você precisa fazer para o Canadá? Tipo, avisar o Canadá que você divorciou? Tinha algum documento seu atrelado aqui? Eu mandei e-mail para eles, porque eu estava no meio do Brasil. processo de cidadania. Então, eu enviei um e-mail e falando, olha, explicando tudo. Não tem para que você esconder nada. Você não quer ter nenhuma complicação por seu lado. Então, olha, eu vim com essa pessoa, a gente fez o processo junto até o momento. Mas agora a gente está divorciando. Eu estava com o nome de casada. Como é que funciona para eu ter o nome de solteira? Legal. Tudo bem claro. Tudo bem claro. Isso. Foi um e-mail informativo sobre o que estava acontecendo e também questionando quais seriam os melhores passos para eu seguir. E aí me explicaram, falaram que na hora da cidadania eles pediram para eu enviar para eles a confirmação do meu divórcio. E aí, eu nem lembro se eu cheguei a traduzir. Eu acho que eu cheguei a traduzir. E eu enviei em português e tradução juramentada. Não, acho que eu não fiz juramentada não, só normal. E, enfim, enviei para eles e eu não tive nenhum problema. Eles me responderam, ah, tá bom, então o seu nome vai ser tal. E colocou meu nome inteiro lá. Eu não tive nenhum problema. Não sei se essa é a regra, mas para mim foi bem tranquilo. Ótimo. É só ter comunicação aberta, gente. Comunicação é tudo, para qualquer tipo de relacionamento. Até com o governo canadense. Até com o governo canadense. Só comunica. E como que está sendo essa nova fase da Amanda Navarro? A melhor fase que eu já vivi até hoje. É? É. Uma fase, assim, de... Primeiro foi um momento muito de descoberta. Afinal, você passar 10 anos da sua vida com alguém. É tipo... Acho que ela não vai atravessar. É assim, quem eu sou, né? Eu fiquei com essa pessoa durante os meus 20. Aí agora eu estou com 31. E assim, quem é essa pessoa? Quem é a Amanda? O que eu gosto? O que eu sou? Como é que eu ajo? Então foi um momento, assim, de muita descoberta, assim, sobre a minha própria personalidade. Então foi um momento que eu dediquei muito para a minha saúde mental, para a minha saúde emocional. Eu assisti muitos vídeos de psicólogos e tudo no YouTube. E eu fazia sessões de terapia comigo mesma. Eu saía para caminhar com a minha cachorrinha. E vamos supor que eu ficava 3 horas caminhando com ela. Durante uma hora e meia, metade do tempo, eu abri o meu celular. E sabe quando você vai gravar um áudio só no celular? No voice recorder mesmo. E conversando comigo mesma. Como se tivesse alguém do outro lado da linha. Só que só era eu gravando para mim mesma. Conversando como se fosse uma sessão de terapia. E aí a outra metade da caminhada, outra uma hora e meia, era eu ouvindo a mim mesma. Então eu fiz a minha própria terapia. Caraca, onde que você teve essa sacada? Da minha própria cabeça. Essa é a nota aí, hein? É. E aí, foi muito interessante porque eu ouvia as minhas emoções. Eu ouvia as palavras que eu estava usando. E mesmo que fosse, logo em seguida eu já dava play. Era uma outra perspectiva de quando eu gravei. E eu também fiz isso. Tipo, uma semana depois eu voltava e ouvia alguns dos áudios anteriores. Eu, caramba, tipo, eu já estou diferente. Eu já não estou mais sentindo isso. Eu já não estou mais pensando assim. E foi um momento de muito crescimento para mim. De eu me dedicar a mim mesma. E também teve toda a parte, tipo, o que eu vou fazer da vida agora? Você teve medo de ficar sozinha? Não. De sentir solidão? Não. Querido, eu me senti sozinha dentro do relacionamento. A solidão estava enquanto eu estava com alguém. Eu me sentia sozinha. Então, não. Eu sempre amei minha própria companhia, de qualquer forma. A minha cachorrinha ficou comigo, né? Ela é 100% minha. Não tem guarda compartilhada. E, enfim, ela me faz muita companhia. Eu tenho um bom grupo de amigos. Hoje em dia eu namoro também. Eu tenho um namorado canadense. Que é uma coisa muito interessante. Porque eu sempre tive amigos canadenses, mas eu sempre imaginei que deveria ser um pouco complicado você namorar. ter um relacionamento amoroso em inglês, né? Mas, assim, é muito legal. Todo dia eu estou descobrindo uma nova Amanda também. Porque quando você se relaciona em outra língua, né? Eu acho que você ativa uma outra parte emocional do seu próprio cérebro. Também. Porque você tem aquela personalidade em português. Eu não sei se em inglês eu consigo atingir aqueles mesmos sentimentos. Isso era uma preocupação minha. Tem muito disso, gente. É uma parte nossa. Se você for estudar a biologia humana, tudo isso, você vê que muito do comportamento, por exemplo, dos brasileiros, se dá ao fato do português, da maneira que nós falamos, que é uma língua cantada, que ativa umas emoções. E a gente é mais caliente por causa da língua. Alguém estava me explicando isso? Isso é verdade. Eu já vi sobre isso também. Diferente, por exemplo, dos povos do leste europeu, a língua é mais fria, torna as pessoas mais frias. Então, dependendo da língua, você mexe nas suas emoções. É um negócio muito doido. Muito. Mas realmente, é assim, pra mim, era uma preocupação minha, claro. Tipo, eu vou ser eu mesma? Tipo, essa pessoa está se apaixonando por mim, sendo eu, sabe? Ou a versão americanizada minha, sabe? Tipo, ingleizada minha. E convivendo com ele. E ele sai muito comigo, com os meus amigos. Ele conhece todos os meus amigos brasileiros. É sempre só ele, tipo, falando inglês, na galera brasileira, assim. Ah, tá. Você ainda está na turma brasileira. Sim, sim. Eu também estou na turma dele. Então, também saímos muito com os amigos dele e tudo mais. Mas ele está sempre incluído. A gente está sempre junto. Legal. E ele conhece... Ele está até aprendendo umas palavras em português. Está fazendo duolingo. E, assim, perguntando para as pessoas que me veem com ele, eles falam que eu sou a mesma. Que eles me veem falando inglês com ele. E não só com ele, né? Mas eu estou no grupo de pessoas que todo mundo fala português. Isso que é muito legal também do grupo. Porque eu sempre agradeço os meus amigos que todo mundo fala inglês o tempo inteiro. Ai, que bom. Quando o meu namorado está junto. Ah, que legal, hein? Para ele se sentir super incluído e tudo mais. É raro, hein? Que brasileiro se juntar e falar inglês, né? E eu perguntei já para eles, vocês acham que, tipo, vocês me vendo aqui, né? A gente está aqui junto por três horas falando apenas inglês, fazendo piada, brincando, sei lá o que, bebendo, comendo. Vocês acham que eu sou a mesma de quando é em português? E eles me falaram que sim. Eu acho que eu consigo passar bem a minha personalidade. E também acho que faz muita diferença a pessoa com quem você está conversando. Ele me deixa totalmente à vontade. Eu sou realmente eu mesma. Eu sou mais eu mesma com ele do que eu era no meu relacionamento anterior. Que legal. Então está vivendo uma nova fase. Sim, uma nova fase. Feliz, contente. Muito. Com o meu próprio negócio também. Porque isso também foi uma preocupação, né? A parte financeira de ser sozinha. Eu ia perguntar sobre isso agora. E como que você está se mantendo? Depois queria falar um pouco de custo de vida. Queria que você explicasse isso. Você precisou se reinventar ou já estava fazendo? Ah, me reinventei completamente. Eu lembro que eu estava assim. O que eu vou fazer da vida? Tipo, porque querendo ou não, mesmo que eu que sempre trabalhei fora e tudo mais, ele sempre estudou, na verdade, e teve dois empregos de seis meses cada um. Mas a pessoa que realmente trabalhava era eu. E eu pensei, pô, eu não tenho problema nenhum de trabalhar. Só para trabalhar limpando vaso e telemarketing e dirigindo um ônibus. Sei lá, tipo, não tenho problema. Sabe, eu estou falando justamente opções de emprego, entry level, porque muitas pessoas às vezes pensam, ah, já estou no Canadá há tanto tempo, eu não vou para entry level. Eu tenho que ter emprego um certo cargo. Eu nunca tive problema com isso. O que importa é você não passar necessidade. Claro. Mas eu ficava assim, mas de qualquer forma, qual o caminho que eu quero seguir, né? Eu tenho que pensar na minha vida, eu tenho que pensar no meu futuro. Tipo, isso foi inesperado. De qualquer forma, mesmo que eu já estava pensando que esse relacionamento não era mais para mim, na hora que acontece, você fica perdido. E eu lembro que do nada, assim, me veio... Porque eu sempre gostei muito de cozinhar. Tipo, não sempre, mas nos últimos quatro anos, cinco anos, eu desenvolvi um gosto gigantesco por cozinhar. Por fazer, sabe, tudo assim. Tipo, e modéstia à parte, eu acho que eu cozinho muito bem. Você já comeu a minha comida. É, foi um jantar na casa dela, fez um camarão internacional, não foi? Do coco bambu, foi. Deixou o coco bambu no chinelo. E o bolo de cenoura também, vocês comeram. E o bolo de cenoura, maravilhoso. Enfim, e eu estava tentando ver se tinha alguma coisa que eu podia fazer com isso. E na época, eu atrelei com a Lilo, com a minha cachorrinha, porque ela sempre teve muita alergia. E eu fazia petisco para ela, eu faço a comida dela, ela não come nada de fora, eu sou eu que faço tudo. E eu passei assim, cara, petiscos. Truites, aqui é uma cidade que é uma cidade muito pet friendly. Você tem muito cachorro. O transporte público, você pode entrar com o cachorro. Em Unipag você podia, mas o cachorro tinha que estar dentro da casinha. Aqui o cachorro pode estar livre, só tem que estar na coleira. Eu não sabia disso. É, eu acho que se doém com ela. Não, mas eu não sabia que em outro lugar não podia. Ah, tá. É, no Unipag não podia. É aquilo que você falou, né? A gente tem uma referência. Para mim, aqui está tudo tão bom. Me parece, às vezes eu falo do Canadá, a pessoa fala, calma aí, Joel, você está falando de Calgary. Vai achando que o Canadá é igual Calgary. Calgary você está no outro departamento, no outro nível. Muita gente já me falou isso de outras províncias. Fala, calma, calma, não é assim em todo lugar. Eu falo, beleza. Mas é verdade, realmente. Tem boas diferenças, assim. O país é gigante, né? Eu faço essas brincadeiras, mas o Canadá é maior. É, eu sei que não é igual. Mas assim, é... O que eu estava falando, né? A gente estava falando dos tweets de você se manter, se reinventar, parte financeira, business. Isso. Surgiu uma Amanda empreendedora, então, depois do divórcio. Surgiu. Que eu nunca sonhei em fazer. Eu nunca pensei em ser empreendedora, em ter business. Nada disso nunca passou pela minha cabeça. E eu lembro que eu estava, cara, eu estava literalmente pedindo, assim, um sinal, sabe? Para o universo, para Deus, pedindo um sinal, assim. O que eu vou fazer? O que é para eu fazer? E me veio na cabeça, assim, do nada. Antes de dormir, eu passei a madrugada inteira acordada pesquisando sobre petiscos. Isso é um negócio bom? Isso é algo que dá para ter de fazer dinheiro? Isso é algo que as pessoas procuram? E acaba que aqui em Alberta, eu não vou afirmar para o Canadá inteiro, mas aqui eles são muito suporte local. Sim. Então, eles são muito, assim, você ajuda quem trabalha. Ajuda os negócios pequenos, small business. Small business e locais. Locais. Então, aqui tem muito suporte para isso. Tanto que, assim que eu comecei o meu business, demorou três meses até eu linkar com o meu perfil pessoal. Por três meses eu fiz a página no Instagram e tudo, e eu comecei a vender para canadenses, que só de eu colocar as tags, eu não publiquei em nenhum grupo, eu não fiz nada disso, não paguei publicidade. Eu só postava fotos e vídeos, tipo, bonitinhos e tal, com as tags. E canadenses foram os meus primeiros clientes e são meus clientes até hoje. Fantástico. Porque eles são muito essa vibe mesmo de suporte local e small business. E aí, enfim, eu sei que eu tive essa ideia e eu pensei no nome também, porque pensando no nome, no nome, no nome. E eu pensei, Little Bite Streets. Porque no começo eu estava querendo alguma coisa que tivesse o nome da minha cachorra, que é Lilo. Aí Lilo com Little. Então ficou tipo... Tá próximo, né? É, e a tradução acaba sendo pequenas mordidas, petiscos. Seria como se fosse isso, a tradução. Não, ficou muito bacana o nome da marca. É, eu gostei também. Eu também gostei. Fiquei orgulhosa. Little Bite Streets. Eu uso a foto dela, ela que é a modelo oficial. E aí eu faço petiscos para cachorros. Você entrega para fora, se as pessoas quiserem comprar de você. Então a gente vai deixar um link aqui, o Instagram dela, para vocês ajudarem a fazer esse negócio explodir, ser o maior aí do Canadá. O empreendimento brasileiro, eu amo de paixão ver brasileiros empreendendo, se virando, criando coisas novas. Eu tenho até o cartãozinho aqui, só para mostrar a imagem. Mostra o cartãozinho, depois eu coloco também a imagem aqui também. É, verdade. Mas então, gente, peça aí um treat. Um petisco. Eu uso só ingredientes naturais. É, o negócio é... Eu tenho quatro sabores, que eu vou fazer minha propaganda aqui. Aqui, ó. Dá para ver? Dá para ver, mas a gente coloca... Little Bites Treats. Aqui, ó. Little Bites Treats. Ai, que bonitinho. Aí na parte de trás, eu tenho dois sabores. Não, eu tenho quatro sabores e dois formatos, dois shapes, que é de bolinhas, que é ótimo para treino. Muita gente compra de bolinha para treino. Olha, que bacana. E o de ossinho. E tem sabor de manteiga de amendoim, frango. Tem a página... Tem o Instagram, né? Do Business. Então sigam o Instagram do Business, gente, também. Obrigada, gente. Qualquer suporte, agradecida. E faça um pedido, hein? Deixa de ser muquirana. Faça um pedidinho de uns treats aí. Pô, é saudável. É, se você não tem um pet, para dar de presente para o seu amigo que tem um pet. É um ótimo presente, sinceramente. É um ótimo presente. Todo mundo adora alguém que agrada o seu próprio cachorro. Inclusive, sabe a Paula Buzo? Sei. Ela é uma cliente minha. Ah, é? Olha que legal. Eu vi ela compartilhando esses dias atrás lá. Ela compra de mim os treats. Para o Link. Para o Link. E ele tinha lágrima ácida muito forte ali. E aí, quando ela passou a dar os meus treats, essa lágrima ácida dele praticamente sumiu. Jura que era isso? Em dois meses. Porque a lágrima ácida é muito da alimentação. Caramba. E petisco. Essas industrializadas, eles têm muito... Têm uns courings. Mesmo que falem, ah, é 100% carne. Eles ainda têm que colocar um courinho, uma camada protetora para o negócio sobreviver na prateleira. E muitas vezes aquilo ali é químico. Aquilo ali pode ser tóxico. E aí, isso acumula no sistema do cachorro e causa lágrima ácida. Ou causa curseiras. Ou causa inflamação na orelha. E a orelha fica muito vermelha. Ou fica coçando. Então, tem muitas outras coisas que entram em consideração. Mesmo que falem que é tipo 100% natural. Então, enfim, ela compra de mim também. E sempre o resultado que eu amei ver. É uma coisa que, para mim, eu consegui juntar algo como se fosse parecido com o canal. É algo que me dá muito prazer. E que também me dá o retorno financeiro. Infelizmente, eu comecei a ter um ano. Então, infelizmente, ainda não estou no ponto que me sustenta 100%. Mas eu tenho meus investimentos pessoais, que são fixos e acabam conseguindo contribuir. Mas também ajuda que o meu custo de vida é bem baixo. É, então fala um pouquinho do seu custo de vida. Porque ela estava falando, gente, que o custo de vida dela é baixíssimo. É muito baixo, gente. Mas, olha, eu não tenho carro. Tá? Então, isso já é uma coisa que leva muito em consideração. Eu moro ali no centro da cidade. Então, eu não preciso de carro. Claro que hoje em dia também eu tenho uma namorada que ele me leva pra tudo que é lugar. Mas até antes mesmo de conhecê-lo, eu usava o Uber e, mesmo assim, o Uber pra mim nunca passou de 100 ou 150 dólares por mês. Dizendo que só se eu tivesse carro e eu quisesse pegar a garagem no meu prédio é 175 dólares por mês. Então, eu sempre pensei, cara, eu só vou pensar em comprar um carro se eu gastar mais com transporte, tipo Uber e etc, do que, né, se fosse o mesmo valor comparado a ter um carro. Mas isso nunca chegou a ser o caso. Mas, enfim, então o ponto é, eu não preciso de um carro no meu dia a dia. E hoje em dia eu sou carregada. O ponto, né, hoje em dia eu sou carregada. Mas o meu custo de vida é de 2 mil dólares, 2 mil 100 dólares no mês. O seu custo de vida é praticamente o valor de um aluguel hoje em dia aqui em Calgary, né? Seu aluguel tá baixo, né? É, isso, essa é outra coisa também. E olha que eu moro num prédio muito bom, prédio novo, eu sou a primeira moradora do meu apartamento. Eu tenho máquina de lavar roupa, de secar roupa dentro de casa. O que muitas vezes, no preço que eu pago, seria uma... as opções dos prédios que tem esse preço do meu aluguel, geralmente é máquina compartilhada. Eu tenho academia excelente dentro do prédio, eu tenho segurança 24 horas por dia, já que eu moro sozinha. Foram coisas que eu levei em consideração. É um apartamento pequeno, tá? Um quarto, um banheiro é pequeno, mas é ótimo só pra mim, pra minha cachorra. E eu pago 1.460 dólares por mês no meu aluguel. Eu comecei pagando 1.580, só que tinha um sorteio rolando no meu prédio, que eu não sabia que tava rolando. E algumas unidades foram sorteadas pra quando elas renovassem o contrato, ia ter um desconto de 120 dólares. E a minha unidade foi uma que ganhou. E aí acabou que esse ano inteiro, agora até outubro, eu vou tá pagando 1.460. Que legal! E aí eu gasto 250, mais ou menos, por mês de mercado. Nossa, eu lembro quando você ainda tava perguntando sobre esse prédio pra gente, alguma coisa, falando com a Bruna. Você falava bastante... Que a Bruna tava fazendo coisa de apartamento. Eu trabalhava com housing na época. Isso. Eu vou abastecer antes que acabe combustível. Cara, sensacional o teu custo de vida. Muito! E aí eu gasto só uns 250 com o mercado, porque sou só eu. Então não tem pra que eu gastar mais do que isso. Assim que eu te falei o valor, ele falou assim, mas você vive de vento? Cara, gasta pouco. Mas sou só eu, gasta pouco de tudo. E claro, vou no Costco, continuo indo no Costco, mesmo sendo sozinha. Que legal, e a gente vai fazer um vídeo depois. Isso. Que bacana. Então, indo no Costco, assim, eu vou e se, né, grande quantidade eu acabo congelando. Ou no caso eu divido com amigos também, ou eu divido com meu namorado, se eu comprar alguma coisa a mais. E o resto é utilidades, tipo conta de celular, que eu peguei uma promoção super boa agora na Telos. E é uma outra dica, gente. Se vocês querem trocar de telefone ou fazer um plano de celular, vai naqueles quiosques no meio do shopping. Não vai na loja. Porque foi lá que eu consegui um monte de coisa. Ou liguem lá também e falam assim, ó, alguém me ofereceu um negócio melhor, eu vou trocar, tá? Eu fiz isso, não adiantou. Explorar o melhor que a gente pode fazer é isso. Ah, pra mim, mas adiantou, tem muito. Sério? Foi de 30 giga pra 100 giga e diminuiu o preço. Bom, foi isso que eu consegui no quiosque, não era por telefone. É. E aí o resto é, tipo, conta de luz e assim, eu não tenho muito gasto, não. Uhum, legal. Eu não faço nada fora de casa, tipo, eu faço minha própria sobrancelha, eu corto meu cabelo. Eu não sou de comprar muita maquiagem, eu não tenho problema nenhum em ficar usando as mesmas roupas, lavou, tá limpo. Continua usando só preto? Tô de marrom. É isso que eu ia falar, antes era só preto, assim, era exclusivo só preto. Era, eu vivi uma vida dark. Não. É, hoje em dia, durante o inverno, eu acabo sendo atraída por cores escuras, mas durante o verão, eu tô colorida. Olha só, nova Amanda, hein, gente. Que top. Tô rosa, amarela, azul, verde. Você vê o Canadá a longo prazo? Pra sempre, eu sei que é muito tempo, mas Canadá é... Pra sempre, Calgary. É? Eu não me vejo mudando de Calgary nunca. E agora eu passei a fazer snowboard também. Isso é uma outra coisa, sabe, uma curiosidade de namorar canadense? É que eles já fazem snowboard, essas coisas todas, desde que eu era criança, né? Nasceu já direto na prancha. E assim, então, tá sendo bem interessante, porque eu tenho um professor particular ali comigo, alguém que sabe, tipo... É, imagina o nível dele com a snowboard. É, nossa, ele é muito bom. E a gente entra, assim, numa loja, por exemplo, e ele, ah, essa marca é boa, essa marca aqui não é tão boa, essa marca só tá famosa agora, isso aqui, tipo, tem tanto conhecimento que é muito legal. Então, tá sendo bem interessante, assim, é uma nova experiência no Canadá que eu tô vivendo. Porque vai fazer nove anos que eu tô aqui no Canadá, em agosto. E de nove anos, essa é a primeira vez que eu sinto que eu tô realmente vivendo a experiência canadense. E um dos motivos é por estar namorando um canadense também. Claro, claro. Então, tá sendo muito interessante, tipo, viver o Natal canadense com a família dele, viver o Thanksgiving, viver, sabe, são tantos detalhes, assim, que tá sendo uma experiência muito legal. É Canadá pra sempre, sem dúvida. É? Que show, cara, adoro escutar isso. Pra vocês também, né? Ah, eu vejo o Canadá, assim, aqui é meu lugar, o lugar onde nasceram os meus filhos. Não me vejo mudando. Eu vejo, sim, num futuro mais distante, perto da aposentadoria, ter uma opção pra passar o inverno fora. Eu acho que no decorrer, tipo assim, o Joshua tá já na faculdade e tal, a gente tem uma casa aqui, o Samuel também, alguma coisa. A gente tem um lugar pra, sei lá, ir pra Flórida no inverno, ficar três meses, quatro meses. Eu acho que é o que muitos canadenses fazem. Que é o que muitos canadenses, que tem até uma modalidade fiscal pra isso, que são os snowbirds, né? O cara paga um pouco de imposto aqui, um pouco nos Estados Unidos, às vezes no Brasil também, sei lá. Então eu vejo isso. Mas nunca, tipo, de abandonar o Canadá, não. Pra mim, o Canadá vai ser... Pra mim também. É, é o lugar. A gente, a partir, eu acho que do mês que vem, a gente já pode aplicar pra cidadania também. Ai, que legal. Juntar uma grana caro pra caramba. É caro. Parece que vai ser uns dois pau e meio, eu e a Bruna. Dois pau e meio e três. É. Aí o pessoal sabe fazer dinheiro. Amanda, pra fechar, se você pudesse voltar no passado, com o conhecimento que você tem hoje, encontrar a Amanda lá de trás, de 21 anos, pensando em vir pro Canadá, que mensagem que você passaria pra ela? Vai logo, não espero, porque acabou que eu vim com 23, o meu único arrependimento era de não ter vindo antes, porque o processo, cara, cada ano que passa, eles acrescentam um step e vai complicando um pouco mais. Mas eu acho que a minha mensagem, sinceramente, seria de confiar na minha intuição, que foi uma coisa que eu deixei muito de lado nos últimos anos, e que fortalecer saúde mental, cara. do nosso psicológico, o nosso emocional, é uma coisa que tem tanto impacto na nossa vida, no nosso dia a dia. E eu acho que muitas pessoas não levam isso tanto em consideração, sabe? Então, acho que seria, assim, um recado, não só pra mim mesma, como pra você aí do outro lado. Seria não... Qual que é a palavra? Não... Negligencie? Negligencie a sua própria saúde mental, não negligencie a sua cabeça, o seu estresse. E, cara, o jeito que eu era antes, assim, de que continuo sendo, de ver o lado positivo das coisas. Merda vai acontecer em qualquer lugar. Você pode ficar no Brasil, você vai ter... Todo dia. E, assim, você... Ah, tô no Brasil. Sim, você pode olhar de um jeito positivo e de um jeito negativo pra situação. No Brasil, no Canadá, na China, na Rússia, tipo, não importa onde você tá. O que importa é o seu olhar pra situação. Então, eu acho que seria... Que eu iria só confirmar pra mim mesma. Continua desse jeito. Continua com esse seu olhar. Não deixe ninguém tirar isso de você, que foi tirado por um tempo, mas eu acho que consegui recuperar. E seria isso que eu passaria, que eu gostaria de passar de mensagem, sabe? De que a vida é complicada, é difícil, merda acontece o tempo inteiro. A vida é luta, do começo ao fim, é desafio. Isso é vida. A vida é vencer gigantes todos os dias. Exatamente. E não desistir, não parar, não se paralisar e não ficar dramatizando. Todo dia você vai ter um problema e a hora que você resolver um, abre espaço pra vir um novo. Então, tome cuidado, resolver muito rápido. Sim, verdade. Mas eu também tenho duas coisas, duas lições que eu levo comigo. Uma delas é que só nos abala o que a gente deixa nos abalar. Então, é muito o jeito que você abraça o que vem até você de problemas. E segundo, que não existem problemas, só existem soluções. Então, a minha cabeça é sempre solução. Deu alguma coisa e já tô assim. Tá, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, posso fazer aquilo. Porque senão você fica preso naquele ciclo do problema, é um ciclo de negatividade que acaba não te levando a lugar nenhum. E cara, a vida é muito boa de ser vivida, sabe? Mesmo se você tenha problemas, se você tem saúde, se você tem uma cama quentinha, se você tem pelo menos algum dinheiro no banco, você já tá melhor do que grande parte da população. Se você tem os seus pais vivos, às vezes. Às vezes eu falo, tem gente que tipo, pô, só queria ter o meu pai pra dar um abraço, sabe? Fala, eu trocaria, daria tudo. Então, tipo, ninguém tem tudo. Essa é a verdade. O que tem dinheiro, não tem os pais. O que tem, tá no Canadá, não tem a família no domingo. Cara, escolhe o seu difícil e seja feliz e resolva. O difícil vai estar. E foque na solução. Eu sou 100% contigo nesse. Foque na solução. É. Quebrou, já tô pensando em como arrumar, né? Por que quebrou? Quebrou já pra mim é passado. Acabou de fazer. Exatamente. Eu não tô nem pensando no quebrou. Aham, eu também sou desse jeito. Já era, que amor. Só tô pensando em como que eu resolvo. Isso. Pô, legal demais, cara. Adorei, Amanda, escutar a tua história. Fico muito feliz de te ver feliz. Eu e a Bruna temos um carinho enorme por você. A gente sempre te admirou. Continuo admirando. Hoje a gente tem o prazer de chamá-la de amiga e sermos vizinhos aqui em Calgary. Sim. Então, desejo muito sucesso. Conte sempre com a gente. Estaremos por aqui. E vocês comigo. E, pessoal, por favor, sigam a página do Instagram da Little Bite Treats. Comprem, façam um monte de pedidos. Brasileira, divorciada. Aqui no Canadá, gente, aquela, fazer o drama. É isso, é isso. Não, mas tá tudo bem, eu tô bem. Mas se vocês realmente forem lá e naturalmente gostarem dos petiscos, seria um prazer atender. Ótimo. Não esqueçam de deixar uma mensagem pra ela. Agradeçam ela ter aberto o coração. Tenho certeza que isso vai ser um papo que vai inspirar. Muitas pessoas vão escutar, vão ter uma direção, vão ter um alívio. É legal escutar uma história dessa. Então, agradeçam nas mensagens. Sejam gentis. Se inscrevam, deixem um like. Muito bom esse papo. Flui, né? A Amanda vai falando. Eu queria deixar um recado. Às vezes as pessoas falam pra mim, pô, mas você vai interrompendo e tal. Eu entrevisto diversas pessoas e eu faço isso já vai fazer alguns anos. Tem algumas pessoas que eu preciso ser mais proativo e ir puxando o assunto com a Amanda. Fala, Amanda, entra em cena e converse. É pra sua palavra também, né, gente? Não é simplesmente porque eu fiquei quieto que ela destampou falar. É porque ela fala, tem pessoas que se eu ficar quieto, vocês vão ver um vídeo parar. Vai parar o vídeo. Então eu preciso... Pessoas sem personalidade de frente. Cada um é de um jeito e quem assiste do outro lado, às vezes tem um pouquinho mais de tolerância quando eu tenho que entrar mais em ação. Tem um motivo. Gente, beijo no coração. Deus abençoe o plano e o projeto de vocês. Eu agradeço de vocês terem assistido. Se quiser dar um tchau pro people. Tchau, pessoal. Tchau, people. Até mais, gente. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.